uma ideia de como que ficaria uma skin, entendeu galera? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, no vídeo de hoje, como prometido rapaziada, eu fiz o último vídeo, se você não viu o último vídeo mano, assiste depois desse porque basicamente é o seguinte galera, eu vou ensinar pra vocês como criar uma skin dentro do CSGO beleza rapaziada? Mas antes de tudo rapaziada, eu tô fazendo sorteio constantemente pra vocês, beleza? Como assim constantemente? O sorteio desse vídeo aqui vai ser a CWP, porque no último vídeo a gente não bateu a meta então galera, deixa o like, caso esse vídeo bater 150, não vou pedir muito não 150 likes em 24 horas vai ser de vocês, beleza? Pra participar como que funciona rapaziada você comenta qualquer número aqui abaixo, beleza? Junto com uma mensagem que você vai criar no meio do vídeo a mais criativa já vai ganhar um adesivo lá no meu Instagram, Instagram DNXSGO, beleza? Bom rapaziada, antes de iniciar todo esse vídeo, eu queria falar pra vocês que a gente tá setando brindes pra todos os usuários do cupom DNXS lá no CSGO.net, beleza mano? Então se você, por aventura, quiser depositar alguma vez no CSGO.net, mano, ó, agentezinho, vou tá distribuindo dia 30 então mano, você tem muito pouco tempo pra tá indo lá e depositando, beleza rapaziada? Muitas pessoas vão ganhar agentezinho de graça, só de graça sim, porque você já tem seu bônus lá no CSGO.net, entendeu mano? Cupom DNXS vai te dar 40% de bônus de graça, totalmente de graça, entendeu? Se você depositar 1 dólar, você vai ganhar 1 dólar e 40, então véi, é só stonks atrás de stonks, beleza? Fora do sorteio de um Prime que tá aqui na descrição, que vai ser efetuado, beleza? E dependendo se tiver muito depósito em questão da baioneta eu também vou tá fazendo sorteio de uma baioneta que é essa aqui, inclusive, cadê ela? Ela tá aqui, ó, ela tá aqui, ó, essa baioneta aqui, mano, beleza rapaziada? Mas eu acho que tá tendo muito pouco depósito, mas, né, vamos ver, quem sabe, ainda dá tempo ainda tem jogo pra vocês, tá ligado rapaziada? Então vamos lá então, bom galera, o tema do vídeo de hoje é o seguinte eu não vou entrar muito em detalhe, tá, sobre a atualização que teve porque depois vocês vão lá e correm no vídeo é muito importante pra vocês criar skin, por quê, mano? Vamos lá então, primeiramente, você vai ter que, se você não tiver o seu console habilitado você vai vir nas configurações, né, você vai vir em jogo e aqui você vai vir, ativar console do desenvolvedor você vai marcar sim, tá rapaziada? Marcou sim, você já tá aberto a tá fazendo a primeira skin do seu CSGO tá ok? Como assim? Você abre o seu console pra começar, entendeu? Abre o seu console tudo certinho aí, da forma que você conseguir e vai ter esse comando aqui, ó, workshop work bash como assim esse comando? Esse comando significa, deixa eu ver se tá aparecendo tudo certinho, tá, né? É, só não tá muito grande, mano, mas o caso que eu coiso é de toda razão aí que no caso sou eu mesmo, né? Mas vamos lá então, rapaziada Ó, aí você dá enter, né? Aí vai abrir essa aba aqui, mano, olha só que da hora Olha só que legal É basicamente uma criação, tá ligado? De skins dentro do próprio CSGO Beleza, rapaziada? Aqui você pode ver, você pode inspecionar a arma, entendeu, mano? Eu acho que poucas pessoas sabiam dessa funcionalidade que o CSGO tinha, tá ligado? Você pode recarregar, entendeu? Não tá tendo barulho de nada não Mas tem muitas coisas que você pode fazer, mano Rotacionar, eu não sei como é que funciona isso Diagrama, você pode ver cada detalhe da arma Ok, tudo bem Mano, eu vou ensinar pra vocês, basicamente Criar o básico de uma skin, tá, rapaziada? Eu só quero mostrar pra vocês, ó, dá pra colocar na bancada também Você pode escolher pra você ver como é que tá a sua skin, etc Mano, literalmente é muito bom, rapaziada Então vamos lá, então Basicamente é o seguinte, rapaziada Vocês tão vendo aí que a skin você pode ver ela de várias formas Aqui a visão lateral Que você pode tá vendo somente a skin Aqui você pode ver na bancada E aqui você pode ver em primeira pessoa Expecionar, recarregar Pra você ter uma noção de como que a sua skin tá Beleza? Então beleza, rapaziada Então vamos lá, então Basicamente, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma... Você tem vários modos aqui Entendeu, rapaziada? Lembrando que esse aqui que eu vou ensinar pra vocês É o mais básico, assim, em questão de fazer skins Se vocês quiserem o modo avançado Que vai dar muito trabalho O mais eu vou fazer Vocês deixam o likezão aqui abaixo Entendeu? Eu tenho que deixar muito like mesmo Se inscrevam no canal Se caso você não tá inscrito Que eu vou tá ensinando vocês Porque, mano, eu já fui, né? Quando eu tinha o meu canal de Minecraft, etc Eu gravava muito esse tipo de coisa Entendeu? Fazendo... É... É... Aquelas cartões de Minecraft Eu sabia fazer muito Entendeu, rapaziada? Ó, vamos mostrar pra vocês aqui, ó Solid Core Mano, só pra você ver uma noção Que a gente já fez uma AK diferente no CSGO Tá vendo, rapaziada? A gente já fez uma AK diferente no CSGO E tem uma coisa muito interessante Imagine uma AK cinza, mano Já pensou se você ganha 500 mil Pra fazer uma AK cinza, velho? Tem chance? Não sei, mano Mas você já tá tentando, né? Ó, vamos colocar aqui, ó Você pode escolher o nível de desgaste, né, mano? Essa aqui, ó Veterana de Guerra Que a gente tá bem desgastada Olha como é que fica bonita, mano Bem desgastada E aqui, né? Vai o que, ó? Pra testar em campo Olha como é que é testado em campo, vai Isso aqui já é a própria ferramenta do CS Já tá bem safe pra você criar as skins Aqui já é testado em campo com float Bom, eu acredito Olha pra você ver, mano Coisa boa, coisa boa Coisa linda, velho Pouco usada Vamos direto pra Factory New Pra gente ver como é que tá Mano, que doideira Uma AK branca assim, velho Já lançou uma Black, né, mano? Já lançou uma Blackizada Imagina uma casinha branca dessa, mano Que coisa mais linda, hein, velho Eu acredito que eu usaria Exibir Star Trek, ó Pô, Star Trekzinho Nossa, mano Exibir Ediqueta Ediqueta aqui você pode colocar O nome, né? Aqui é pra variar o float Tá vendo, ó? Dependendo dos float, ó Variando float Better scare Mano, eu acho que daria Bom uma skin assim, né, guys? Já pensou se você ganhou 500 mil? Porque pra quem não sabe, rapaziada O CSGO Lançou uma atualização Pra quem criar melhor skin De CSGO Não, não é melhor, mano Você vai ter uma competição De criação de skins Esse aqui é o modo básico Pra você criar skin Entendeu? Você pode criar de uma forma melhor Então pra me ensinar vocês A criar de uma forma melhor Vocês tem que deixar o likezão Aqui em cima Você pode escolher as cores Beleza, rapaziada? Aqui em cima É color 1 de cima, né? Vamos tentar criar uma K, mano Laranja, velho Que laranja É o crime do creme, velho Olha pra você ver, mano Já fizemos uma K Que parece que... Mano, olha que a K bonita, velho Já tá uma K bonita, né, rapaziada? Vamos pegar essa color 3 aqui E colocar num black, velho Pra ver como é que fica Ah, mano Já ficou zica, velho Já ficou zica, mano Deixa eu colocar uma tonalidade Um pouco menos laranja Aí Mano, você tá doido, pai Imagina você jogar... Mano, é uma K Asimov fake, velho Uma K Asimov fake, tá ligado, mano? Já... Mano, é vários... Você pode treinar Entendeu? Você pode treinar a base, mano Você pode escolher as cores aqui, ó Tá vendo? Eu coloquei as duas cores pretas aqui Então já deu uns detalhes a mais Aqui em cima, como você pode ver É a parte do paint, velho Então vamos colocar uma cor Diferenciada Que ninguém nunca viu Rosa, mano Roxo Olha pra vocês verem, mano Vamos colocar uma K roxa, velho Vamos ver Mano, uma K toda roxa Será que já... Olha isso, mano Que coisa mais linda Que coisa mais formosa, velho Meu Deus do céu Imagina o cara criar uma K roxa, velho E a Valve autorizar E você ainda ganha... Além de ganhar Meio milhão de reais Você ter uma skin dentro do CSGO Olha aí, mano Já a base das skins, velho E já fica uma coisa muito da hora, tá ligado? Você pode escolher o patern aqui Que você pode criar, entendeu? Tem muitas coisas Mano, você pode escolher várias skins também Entendeu, rapaziada? Você pode escolher várias skins Que você queira criar Tem USP Deixa eu ver a USP Eu tinha falado com a galera Que USP é fácil vocês criarem, tá ligado? Mano, aqui vai pra você ter mais uma ideia De como que ficaria uma skin Entendeu, galera? Deixa eu ver aqui uma USP Cadê uma USP? Nossa, mano Eu não tô achando a USP Achei, achei Olha a USP roxa, padrinho Não, raspa pra cima, mano Raspa pra cima Olha que linda, cara Que coisa mais linda, pai Imagina, mano Meu Deus Uma USP roxa Star Trek, velho Só que os desgastes Tem que estar sem desgaste mesmo, mano Porque aqui na USP Tem que ter um desgastezinho Olha aí a USP roxa, velho Vamos ver uma USP então, mano Galera Comenta aí qual cor Que vocês gostariam de ver aqui, mano Nas skins, velho Eu vou colocar essa USP Deixa eu ver uma USP Que não tem no CS, mano Ciano, velho Ciano, velho Mas você pode fazer a base Entendeu, rapaziada? Aqui, ó Aqui, ciano também, ó Tá vendo? Tá parecendo mais valorante O ciano aqui na parte de cima No color Color zero da USP Fica, tipo Nos detalhes, tá ligado? Nas pontas, mano No caso aqui do pente, ó Tá vendo? No pentezinho aqui E essa aqui Como é que... Essa aqui é a parte de cima Que toda se pá, mano Vamos colocar aqui um azul Mais ou menos, velho Olha a cara Mano É básico É básico, velho Mas, cara Né, velho Ô Dá pra fazer um trem daorinha, mano Dá pra fazer um trem daorinha, cara Sem brincadeira, velho Mano Eu, velho Tem chance, mano Se já chegou no CSGO A capa toda black, velho Imagina o cara fazer uma USP, por exemplo Branca Nossa, mano Olha aí Meu Deus do céu Só conversando com vocês aqui A gente já fez uma USP zona Muito zica demais, beleza? Vamos ver aqui esses outros modos aqui, rapaziada Hidropônica Olha aí, cara Coisa mais linda Esses aqui são basicamente os efeitos Spray Olha pra você ver, mano Meu Deus do céu, mano Vamos ver esse aqui Caraca, velho Depende das cores, tá ligado? Brilhante Patina Nossa, patina ficou zoada Patina ficou zoada Gussman Tá preto? Por que que tá preto, velho? Custom Custom Paint Job, mano Essa aqui Tem esse modo aqui Tem esse modo aqui Eu acho que um dos melhores modos, mano Nossa, tem uns modos que é mais brilhante, né? Skin, velho Gostei, gostei, gostei Primeira pessoa Olha só, mano Ah não, velho Velho, eu acho que até eu vou fazer Tá muito fácil pra fazer, velho Tá muito fácil pra fazer Deixa eu recarregar aqui pra ver Inspecionar Olha lá, mano Só por Deus, velho Olha lá, mano Recarregar Olha aí Você é doido? Fazer uma USP dessa, mano Fazer uma USP dessa, velho Tem como olhar a rotação aqui Se paga Ah, tem como, tá ligado, galera? Olha, se colocar a rotação da skin Desgaste, mano Imagina Olha a Battle Scare Olha a Battle Scare É sinistra, né, rapaziada? Galera, então basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se caso vocês gostaram Deixa o likezão pra nós Se inscreva no canal Se caso não tenham inscrito Vou deixar o comando aqui nos comentários Beleza, rapaziada? Pra vocês fazerem suas criações aí Deixa o likezão pra nós Ativa o sininho do canal Que, mano, se bater muito like Se vocês se inscreverem no canal Comenta aqui Se vocês querem ver Essa parte aí Que eu vou fazer Mais profissional Tá ligado? Essa aqui é só o básico Entendeu, rapaziada? Então deixa o likezão Se inscreve no canal Vendo por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho